Em viagem a Brasília, o ex-governador e agora superintendente-diretor do SEBRAE de Rondônia, Daniel Pereira, veio ao Congresso Nacional acompanhado do diretor técnico Samuel Almeida em uma missão de buscar, junto à bancada federal de Rondônia, recursos para a educação por meio de emendas parlamentares. Eles conversaram com diversos deputados e senadores, entre eles, o deputado federal Lúcio Moschini, do MDB, e a deputada federal Jaqueline Cassol, do Partido Progressista. No Senado, Daniel Pereira se reuniu com o senador Marcos Rogério, atuante da Comissão de Educação, que deixou à disposição toda a consultoria técnica disponível ao SEBRAE para a execução deste projeto. Eu quero agradecer a tua gentileza, na hora online, o dia todo, nos acompanhando nessa agenda com deputados federais, deputadas federais e senadores, acompanhado do nosso companheiro diretor técnico do SEBRAE, Samuel Almeida, nós estamos procurando viabilizar emendas parlamentares para incentivar as melhores escolas do estado de Rondônia. Então, nós, dentro do princípio do movimento Rondônia pela Educação, desenvolvemos um projeto chamado Projeto Educação para o Futuro, que é um material de reforço de português e matemática, que foi para todas as escolas de Rondônia, e dentro desse material tem também a Educação Empreendedora, Educação Financeira e Cooperativismo, que é um trabalho que o SEBRAE vai fazer, uma formação para os multiplicadores e para os 52 municípios. Então, nós estamos conversando com a nossa bancada, com nossos 11 parlamentares, e nós queremos buscar uma proposta da gente incentivar as melhores escolas de Rondônia, seja aquelas que têm os maiores IDEBs, seja aquelas que têm o maior crescimento, e isso dentro das redes municipais dos 52 municípios do estado de Rondônia. Então, saímos muito felizes daqui, fomos muito bem atendidos, e acreditamos que vamos ser bem sucedidos nessa missão. São mais de 600 escolas do estado disputando o direito de ter essas emendas parlamentares, que serão para as melhores escolas do estado de Rondônia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto